Música Até o dia 3 de setembro, estudantes de graduação podem se candidatar para as vagas de intercâmbio disponíveis para o primeiro semestre de 2017. São mais de 100 oportunidades em 32 instituições e 19 países da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. As disciplinas cursadas no exterior podem ser aproveitadas como disciplinas eletivas, disciplinas equivalentes ou ainda como horas complementares. O edital de seleção está disponível em univates.br barra intercâmbio. Música Entre as vagas, há opções com bolsas de estudos. Mais informações podem ser conferidas com a assessoria para assuntos interinstitucionais e internacionais pelo ramal 5309 ou pelo e-mail mobility.univates.br Música